Sabe, Lucas Miranda? Sabe, Vinicinho? Opa, apertei errado. E aí, onde é que a gente vai? Ô, Vini! Chora. Vamos pra onde? Já marquei, cara. Ele do seu lado. Já pulei. O Murilo não olha mapa não, mano. Na moral. Cara, eu pergunto, né? Tem um cara caindo... Tem uns cara caindo lá na cidade. É. É. Nossa, um cara abriu paraquedas muito, muito em cima. Sou eu. Não, não. Um deles, tá ligado? Não, não. Um deles, tá ligado? Caralho, mal arrombado. Ah, eu? Tu vem para trás e sopa o meu luxo. Eu peguei um capacete nível 3 aqui. Você é burrão. Lógico, eu não tinha passado a gente. Capacete nível 3. Posso te matar pra pegar ele, cara. Relaxa. Mas, Geli, você passou por um colete nível 2. Um capacete nível 2. E uma mochila nível 3. E uma ump. Meu amigo, eu não pulei aonde você pulou. Você caiu na minha frente. Queridão. Meu querido... Não. Sim. Tá do meu lado, literalmente. É que foi sim, mas pera que foi. Foi, 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 foi. Pera que foi. Caraca, a ump tá pintada no chão. Olha que da hora. Tem uma ump aqui dentro também, se vocês quiserem. Geli, pinta com o meu pinto, velho. Tem mochila nível 2 aqui dentro da casa. Mochila 2 lá, Vini. Vou lá no banco do Didi. Pô, não tem uma mochilinha hoje? Aonde que tem? Tem uma mochila 2 ali na casa. Mas acho que o Vini pegou já. Rato do caralho. Ué? Para, papá. Para, gente. Não tá indo, porra. Para. Deixa eu matar a sua roupa. Vai que a mochila de mochilão. Oh, Xanaína. Vem que meu pau é linguiça. Batida, batida. É Caio que o meu pau é linguiça. O Vini, você pegou as balas da minha arma. Fala, mochila. Falou, valeu, falou. Me devolve. Valeu, falou. Tem noção do que é aqui no bunker? Me devolve, porra. Eita. Ah, é? Eita. Eita. Quem que vai cair primeiro? Quem que vai cair primeiro? Ah, é? Filho da puta. Peraí, peraí. Mata não, não mata não. Não mata não. Ele vai matar na granada aqui, cuzão. Não, não, espera. Não taca não, não taca não. Já atacou, já atacou. Não. Isso, espera. Não taca outra não. Peraí. Mata ele na panela, esse arrombado. Vai, o chbagzão dele aqui, ó. Isso, isso. Vai, zoa, zoa, seu filho da puta. Vocês estão ligados que volta, vocês estão ligados que volta, seus pés no cu do caralho. Arrombado, agora me dá seu um chill, seu lixo. Ai, muito bom Que filho das putas, velho Que filho da puta Caralho, velho Não, relaxa, relaxa, mano Relaxa É a lei da sobrevivência Tudo que vai, um dia volta, mano Relaxa É a lei da sobrevivência, galera Pra mim é, mano Tudo que vai, um dia volta Relaxa Vários t-bagzão e panelada A galera que votou em mim tá feliz, né, mano A galera que votou em mim Esses filhos da puta me matando aí Ó, quem mais ganhou foi o Pedro Ritch Valeu, Cezão Tamo junto, mano Aí sim, hein Deixa eu ver Quem mais ganhou foi o Pedro Ganhou 60 Matheus ganhou 15 Carlinhos ganhou 6 O Felipe ganhou 5 Caralho, mano Na moral Esses caras são muito filha da puta O cara de escara é o de ump Não, eu te matei de 12, filho Eu fui atirar você de 12 É, eu tava com uma burra Ai, puta que pariu, velho Na moral Respeita, lixo Relaxa, Leric Tudo que vai, um dia volta É aquela lei da sobrevivência, mano É aquela lei da sobrevivência É que a lei da minha sobrevivência É diferente da sua, né, cara Porque você é o melhor Pode ter gente aqui dentro, hein Se dane, partiu, meu parceiro Claro Ô, Vini Tem uma mochila nível 2 aqui Você quer? Ah, você tá morto Tá mal Tá certo, Leric Tá certo Opa, tem duas mochilas nível 2 Quer alguma? Ah, putz Foi mal Você tá morto, né Murilo Ele não cegou, seu trouxa Não cegou, não? Não Gosta Droga Bora, Murilo Bora, Murilo Ô, Murilo Murilo Que que é o Murilo, mano? Acho que ele tragou, velho Deu ruim, deu ruim Murilo 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 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Que que eu ouvi Ah, eu tinha matado já, mano É, só pediram pra Pra eu buscar comida já já Porque tá cagadão de fome Porque tu é um empregado da casa? Não, eu faço favores, né? No, bitch Get out of the way Faço favores, né? Tipo, da Arabonda Murilo 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 Peidou Desmaiou no próprio peido, velho Vamos caçar os caras? Tô quieto que eu tô agora com sua arma aqui, seu lixo Joga aí, mano Eu confio que vocês vão ganhar, pô Relaxa Ah, meu Temos um carro ali, hein, Murilo É, exatamente É, galera Vocês tão dando risada aí Porque os moleques me mataram Vocês ganharam ponto, né? Suave, mano Por meio do meio? É, meio, meio, meio Não, mano Mas vocês tem que lutear, mano Dá um luteado aí primeiro, cara Vocês nem kit médico tem Rapaz, tô cheio de Tem kit médico, já tenho Como sem? Eu tenho sim, ó Eu também tenho É, então vai lá então, mano Mas eu acho que tá muito cedo Pra vocês ficarem no meio do meio, mano Vocês vão ficar lá Uma batata plantada Tanta coisa pode ser plantada, mano Podia ser uma batata Verdade, Miller Agora que eu tô morto aqui, né Que esses filhos da puta me mataram Vou ver se eu tenho ainda O deck lá pra você, mano É, foi muito bom a sensação Deixa eu fazer vários bagzão E dar uma panelada Putz, tem uma panela aqui Deixa eu pegar Em verdade, eu vi Em verdade, eu vi Isso, 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 isso Vocês são fodas O Vini já morreu na panela quantas vezes? Várias Pra mim, então? Uma K travada aqui, mano Vou pegar só a K Será? Não, vou pegar a K Não, deixa a K calar Descer aqui Não tem nada Ih, ô Miller Não tem mais aquele deck lá não, leque Não, aqui só tem uma Foi o que eu desconfiava, leque Eu já Joguei pra caralho já, mano Valeu, Pedrinho É nóis Acabei de achar o energético Galera, enquanto os moleques estão jogando aqui A gente vai fazer uma aposta aqui, ó Eu tô na minha conta secundária No Clash Royale, ó Isso aqui, ó Minha conta secundária No Clash Royale, tá? Vai ter noventão, né? Vambora E eu tô com o deck Aquele deck que eu postei no canal já Várias vezes eu trouxe Ali, os caras ali Os caras ali na frente G, 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 G Ó Tá onde, meu parceiro? Vou fazer uma aposta Se vocês acham que eu vou ganhar Ou não essa próxima batalha A gente tem bem mais que ver Que o que eles Vamos lá Aham É... Já fez a buscação refresh Pô, eles vão dar a volta Pera aí Vou sair do mesmo Ficar atrás do mesmo carro Vai dar ruim, com certeza Tudo bem que se eu conseguir chegar Nessa árvore aqui vai ser bom Eles estão subindo um Exatamente Eu ganho a batalha Vamos lá Façam suas apostas, galera Dois minutos pra vocês votarem Enquanto eu terminar a votação Eu volto aqui e jogo Derrubei um Direita Tomei da moita aí Boa Quase derrubei Derrubou? Eu derrubei um ou dois? Derrubou dois Derrubou dois Você derrubou aquele da moita Eles vão morrer pro gás, mano Não, gás é caralho Morrer pra mim Vem cá, vem Sou arrombado Ó o G, ó o G, ó o G, ó lá o G, ó o G Ó o G, ó o G Relaxa Eu vou morrer pro G, eu vou morrer pro G Já tem um no corpo do G, ó, acho Não tem não, G? Tem Não, não tem Mas tem um cara muito perto aqui, mano Tem um cara muito perto aqui Caralho, tu nem me avisa, cuzão É, eu tô falando, mano Meu lindo Vem Aí, ó, ó O cara tá aí Derrubou? Não Puta que pariu Os 10 segundos mais demorados da minha vida Ó, tem um cara que deve ter ido reviver aquele cara que você deitou, Murilo E o outro deve... Eu derrubou, eu matei, eu matei os dois Você matou dois? Ah, tá Vai kit, vai kit, vai kit, vai kit Matei todo mundo, matei todo mundo Boa, moleque, jogou demais, jogou demais Jogou o fino da bola Vai, Gelli Vai, Gelli Boa, moleque, caralho Foi na bit, hein Vambora, 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 Murilo Vambora, comenta o carro Vambora 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 Voltei lá só pra... Porra, tá de sacanagem Acabou? Não Falta 20 segundos ainda pra galera votar, hein Se você acha que eu vou ganhar a próxima batalha aqui no Crash Royale, vote 1 Se você acha que eu vou perder, vote 2 Lembrando que ela é a minha conta secundária Vamos lá Bora, compadre Deixa eu ver se a gente tá muito mal Batei 3, né Não, tá muito mal, não 10 segundos pra fechar Vamos lá E aí, será, será, será? Vou te falar que eu tremei na base ali com aquele terceiro cara Achei que ia morrer Ô, Eric, pra você votar Você põe exclamação B, E, T, S Espaça a quantidade de pontos que você quer votar Espaça a quantidade que você quer votar Espaço a resposta Então vamos supor que nem um era sim O dois era não Então vamos supor que você quer apostar 3 pontos que eu vou ganhar Então você põe exclamação, beds, espaço... É isso aí Ó, vou jogar aqui, já acabou já Vamos ver Enquanto vocês vão ver o moleque jogando aí eu vou jogar aqui, vamos ver Peguei o nível 11, hein Vou narrando aqui pra vocês Nível 11 aqui, hein Tô com mais troféu que esse nível 11, vamos ver Deck, já, 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 já para aqui já Cavaleiro nível 12 Olha, ele ainda tá aqui Fechado aqui, ó Cara, eu não acredito que eu mostrei nesse nome Bruxa sombria nível 1, ele vai fazer o que? Ele vai jogar... Esqueci o nome Ele vai clonar, mano Lava a round com o Bruxa sombria, vai clonar É o deck lá, ô Miller Certeza que é o deck, mano Olha lá, sabia Clonou tudo Só que ele foi burro, mano Opa É, exatamente isso que eu vou falando É aqui na cidade, aqui embaixo Opa, achei a mira laser Não deu certo não Não deu certo não, não deu certo não Fica aqui, eu tô com o deck bom, cuzão Tá achando o que? Que essa porra vai funcionar assim também? Tá achando que é o que? A casa da mãe Joana assim também? Tô mano Vou botar um coletor de elixir em campo aqui Mas eu acho que esse jogo vai ser tenso, fi Beleza, botei aqui o coletor Ele tá vindo do mesmo jeito Ele tá vindo com... Tá Vou jogar o mosqueteiro aqui atrás Não jogou agora, beleza Vou jogar a Bruxa sombria aqui atrás Jogou o lava round lá de trás, mano Beleza, vamos jogar aqui você É, eu tô ligado, mano Eu tô jogando... Eu tô jogando aqui com o cara Ele tá fazendo o deck de lava round com o Bruxa sombria, clone Beleza, ele levou uma... Eu levei outra torre dele, hein? Beleza, tudo tá vindo aí da direita, né? Eu sei, eu sei Tá meio julgado pra mim A torre dele é muito poderoso Ih, eu vou levar três, hein? Acho que eu vou dar três, hein? Não, não dei três ainda, não Deixei a torre do rei dele com 920 de vida, mano Só que agora ele vai vir com um push frenético Vai ter uma cabana E a cabana ficou em pé Beleza Tá explodindo, tá explodindo, tá explodindo Relaxa, meu parceiro Relaxa, só Pronto, parou de explodir, vambora Vambora Acho que vai dar bom, galera Acho que vai dar bom essa porra aqui Bora, garai Duas bruxas sombrinhas em campo Já era, galera Ganhamos Ganhei, mano Ganhei, já era Já era Dei três aqui, olha Que maneiro Tá dando a gente que tá em alto mesmo Exatamente Meu Deus Vai ter uma lombada aqui É, tem outra Aí tem outra É só você passar retinho nela Ah, moleque Tirei outra Caralho, ganhou um balmágico Caralho, ganhou um balmágico, mano Caralho Quem lembra na live que eu abri um baú do clã e tira uma lindária, mano E ganho um balmágico Caralho, cuzão Caralho, meu Deus do céu Tem drop ali à direita, é isso mesmo? Vira um pouco mais pra direita Vai pra direita Ah, não, não Carro passou lá Carro passou lá Mas tem drop lá mesmo Ai, ai Isso, leque Você vai parar aqui mesmo? Quem ganhou, quem votou sim ganhou, né? A gente tá no meio, mano Ganhou Evandro foi o que mais perdeu E o Pedro foi o que mais ganhou Boa, Pedrão Ah, então vamos Vamos aqui mesmo Bom, moleque Vamos ver, vamos ver Nossa, leque Os carros se bateram ali Caralho, mano Ganhou um balmágico E ganhou vitória no cara O cara achou que ia Mano, aquele deck lá Funcionou aquela vez comigo Porque eu tava Mano, minhas cartas eram tudo nível 1 Será que tem alguém lá? Minhas cartas eram tudo nível 1 e... E o deck era todo suado, né, mano? Tem... Com certeza tem nele lá Lá, com certeza tem nele lá Eu vi um carro andando Eu vi um carro andando Não, mas esse... Esse... Esse carro daí foi outro Opa, 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 opa Viu? Passou pra direita, Murilo Eu vi, eu vi, eu vi Mas se eu fosse vocês Eu pegava o carro e saia fora, mano Calma, calma, calma Leque, pega carro e sai fora, mano Não fica aí não, mano Derrubei, derrubei Se os caras pegarem o drop Eles tão bem pra caralho, mano Galera Será que vai fechar do outro lado da ponte? Se fechar, fodeu, mano Pô, tomara que... Boa, Murilo Jogando o fino da bola, hein Ó, o cara pegou o carro Ó, o cara pegou o carro Ih, caralho Ele tá subindo... Deve tá subindo na direita Deve tá subindo na direita Vocês deixaram o seu carro lá, mano Vocês deixaram o seu... Quer deixar uma luteada, não? Mano, só cuidado, hein Ó, os caras tem um monte de coisa, né, mano Olha lá o carro lá, o carro lá Aonde? Na direita, ô, Gelli Eu vi Puta merda, corre, cuzão Falou que tá de drop com certeza Ai, 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 eu vi, eu vi onde ele tá Eu vi onde ele tá Mete o pé, filho Mete aqui pra depressão Aqui, ó Tem um carro aqui, viado Olha lá, lá em cima, olha lá Na árvore Puta, tem quatro lá, cuzão Ô, Evandro Pra você recuperar os... Pra você recuperar os pontos, mano Você tem que... Não precisa se apostar tudo e perder tudo Aí você tem que continuar assistindo live Ganhando os pontos Pra você... Não, 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 não Pra você apostar e ir ganhando mais, mano É igual aposta mesmo, moleque Agora não tem como Eu achei o cara já Eu não tenho nem mira, mano Pra mim, acho Eu peguei uma vez os 15, na real Caralho Aí, galera Pra quem ficava perguntando Cadê que x15? X15 X15 não existe Existe, pô Gente, você vai tomar tiro Eu preciso pegar uma arma boa, mano Caralho, mano Tu viu o cu do cara, velho Meu Deus, sensacional Só preciso mais x162 Tem mais Moreira tá jogando demais, galera Moreira tá jogando o fino da bola, velho Pega kit médico, galera Pega kit, essas paradas Peguei Nossa Caralho Só tem dois lá, né Ai, caralho Tá me travando pra caralho É o gele, mano É o gele Porra, achei uma vez de dois Mochão nível 3 Deve ter jogado no cara no chão Atira no cara no chão SKS, meu parceiro Atira no cara no chão Porra, Murilo Calma, calma Vai, não vai dar tempo, não Você acha que vai dar tempo dele curar? 10 segundos 10 segundos, 10 é demorado Caralho Você tá com 3, hein Caralho Boa, finalizou um Um cara lá no time é médico, mano Tô com uma Dd O cara tá de... Não, Murilo Aí você errou o tiro mesmo, filho Você errou o tiro Boa, moleque Tá em cima de você Beleza Matou já, calma Não precisa gastar todas as balas também, né, mano Meu Deus É 7.62, Lec Ah, então pode gastar todas as balas Caralho, Murilo Cadê os caras? Que agora eu tô com 1.18 Não, agora o Murilo já matou todo mundo Tem um cara só, mano Galera, só falar pra vocês Vocês estão em uma posição meio ruim, mano Achei Esse nego descer da ponte aí Lec Ali, ó Ali é onde? Tá em N, Murilo Tá em N Eu vi, eu vi, eu vi Caralho, que cuzão Ele roubou aqui o memo Não, mas foi bom, pô Oh, mas eu acho que tem um Tem um naquela Naquela parada que você tava mirando Tem um cara aqui ainda É O do Gelli Ô, Gelli Mira um pouco mais pra direita, Gelli Pra onde você tá? Peraí Aqui? Não, pra direita, amor Essa é a esquerda Pra direita Ah, tá, perdão Aqui Não, 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 não Lá não onde você tá É só um pouco, é, mano É só um pouco Não é muito, não Rapidinho, deixa eu só dar uma varreda aqui É porque tinha um cara atrás da árvore ali, mano Você tava mirando pra frente Tá lá, hein Tá lá Ó, essa árvore na tua frente, Gelli Ó, tá vendo? Lá na sua frente Lá do outro lado da montanha Tem uma árvore na sua frente, ó Isso, isso Essa daí mesmo Não, mais pro lado Será que é esse? Tem um cara ali É, não sei Eu acho que é, mano Dá um tiro lá Não sei Ah lá, lá, lá Correndo Correndo lá embaixo, Murilo Boa Que isso, mano Sim, Matheus É aquela que me mataram Esses, esses malditos Caralho Murilo, tá contratado, hein Tá contratado, hein, Murilo É? Vai ter que aumentar meu cachê Depois dessa, hein Murilo, o que tá atrás É só a gente varrer, meu irmão Que a gente tá bem demais O problema é Vocês estão na borda do safe, mano Relaxa É, vai É, dali ninguém vai vir, né Dali ninguém vai vir Não, não vai vir, não Não vai Errou o tiro, mano Então Acertou Tá lá pra esquerda No meio da montanha, lá O NW A NW300, Jelio Olha isso, cara Ele vai parar, ele vai parar Atrás da NW300 Não, mais pra esquerda Mais pra esquerda Esquerda, amor Isso, aí, ó Lá, correndo, lá Eu só dou a calma, meu irmão Eu só dou a calma Ô, Jelio Deixa eu matar isso Só pra terminar com mais kill Acho que errar Tu roubou a kill do cara, velho Vai tomar no seu cu Rouou a minha kill ainda Tá querendo mais kill Tem mais gente, ó lá Correndo lá, ó Tá lá ainda mesmo? Não, eu acho que tava Tava correndo lá pro fundo Lá, mano Tem mais gente aí, carai Se esse cara não morreu direto Tem mais gente Não, então Eu derrubei E o Jelio matou outro Não, não Não, não, o Jelio matou o seu Jelio matou o seu Eu não matei, não Eu ganhei, eu ganhei nove kills Eu ganhei mais uma kill Você matou outro cara, Jelio? Aham Não, eu não matei Ninguém Você não matou ninguém? Eu derrubei, mas não matei Não, mano Você matou O Murilo roubou aquela kill Mano É, aperta a tab aí, Jelio Matar em X0, não é isso? Ô, logo, mano Oxe, eu juro que apareceu gelantes pra mim aqui, velho Juro Sabe, Guilherme? Caralho, que balaço Boa Cadê, Murilo? Pô, me fala É, 15h30 15h30 Mas eu já deitei ele já Então, deixa eu matar ele Já matou Caralho, o Murilo vai jogar Caralho, o Murilo vai Caralho Tem na casinha lá Foi dois pra direita Foi dois na casinha Aham, eu sei Lec, tem noção que eu acertei o cara também? Eu vi, mano Caralho Caralho, velho Tem que correr pra cá, Murilo A gente tá bem, relaxa Alguém tá um pouco fora do safe aí, mano Eu acho que é o Murilo É o Murilo, é o Murilo Não, eu tô dentro, tô dentro Não, a gente tá É, tá dentro Eles vão ter que correr pra cá, ó Eles tão ferrados Eu vou subir mais um pouquinho aqui, cuzão Ali, ó, ó, ó Passa lá, ó Aonde? Ali, ó Ali atrás, ali É, vai ver 60 Mas ele tá atrás da casa ainda Tá correndo lá, ó Nossa Pô, outro cara matou Ah, não teve assistência Ali, ó Ali, ó Cadê? Tem outro time dentro da casa, mano Tem outro time dentro da casa Tem outro time dentro da casa, mano Ah, a casa tá safe ainda Beleza Ele vai ter que sair daqui Tem que lembrar que você tem que sair daqui Rapidinho, rapidinho Porra, eu ia matar Ó, tá lá, tá lá Calma, calma Porra, cuzão Eu vou pegar um pouco na casa Ô, Murilo, você não tem energético, nada? Saiu da casa, saiu da casa, ali, ó Onde? Tá onde? Tá onde? Ali, matei Derrubei Caralho, tomei, 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 tomei É de lá, mano É de lá, é de lá, leque É de lá, mano É de lá É de lá, é de lá Gelli, caso você queira Tentar Ah, você caiu? Cadê? Beleza Lembra que tem que ficar atrás da casa Não, 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 não Suírem, não, suírem Cuidado, chega mais pra esquerda Chega mais pra esquerda Aí dá pra acertar, eu acho Aí Galeta, perguntou Quantos que você já tá, Murilo? Olha aí Ai, perdeu, te sabe Não dá pra ver, pô Boa Não, mas não dá pra ver Quando você aperta Não, calma aí Usa vida, usa vida Usa vida, usa vida Ó É o cara lá atirando Lá da casa, pô Lá da casa Usa vida, usa vida Não, Murilo Não, mano Vem, eu recupero a vida É, mano Eu não tenho vida Eu não tenho vida pra usar Ai, eu tenho três kit médico Eu sei o kit médico aqui Corre lá pra cima E pega kit, véi Vai, 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 vai Vou dropar aqui Vou dropar aqui Vai, vai, vai Dropa três, dropa três Dropa O Murilo deve tá com dez ou onze kills Dropa aí, dropa aí Dropei, dropei, dropei Eu tô com... Vai correndo, Gelli Vai correndo, Gelli Vai correndo Corre, corre Bora, bora, Murilo Bora, bora, bora Pega, pega uma Bota automático aí E já corre Eu tô correndo na direção Ó o carro na direita Carro na direita Carro na direita Carro na esquerda Ah, esquerda, perdão Cadê? Um cara caiu Matei Vambora, vambora Matei, matei, matei Boa, boa, boa Sai, galera Vocês tão tirando onda Joga muito, véi Vai, entra Caralho, caralho Caralho Entrei Beleza, beleza Relaxa, relaxa Vocês tomam cuidado Que eu acho que tem a casa atrás, mano Se eu não me engano Oi, 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 oi Da onde? Da onde? Olha a minha tela, hein Não sei onde o cara tá, mano Lá no morro, Gelli Lá no morro Oi, 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 oi Calma Aonde? Ah, tá aqui Aonde? Aqui, aonde? Não sei Ah, beleza Achei É em 165 Atrás das pedras Já deitou Já deitou ele Corre Tinha um cara atrás de você, mano Tinha um cara atrás de você Meu Deus Jogou demais, mano Aí Mas valeu muito a pena Caralho Você jogou demais, Murelo Na moral Na moral Tu matou quantos, mano? Tu matou quantos? 10, matei 10 e derrubei 11 Derrubou 11? Caralho É, porque tipo, eu derrubei 11 e 1 ficou vivo, né? Caralho